Ali tem muitas lembranças ali naquela casa. Tu olhava assim o decorrer do mar, muito lixo, muito lixo, muita mundice. Agora tu olha hoje aqui, tudo lindo, parecendo as pedras, tudo limpinho. Não dá saudade não. Para mim está ótimo, tamanho, espaço, até vou te mostrar um pouco que é dois quartos. Aqui fica o banheirinho, tamanho bom, um quarto, dá para ser o de casal e aqui é o pra visita. E a partezinha que eu gosto de curtir para matar a saudade da beira da praia é a sacadinha aqui. Tem meu jardinzinho como eu tinha lá, daqui é bem melhor, mais segurança, tem mais espaço. Estou feliz, estou feliz.